Oi gente, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vocês vão aprender a fazer um bombom de banana com poucos ingredientes. Nessa receita eu apenas utilizei 3 bananas, amassei e deixei reservada. Separe uma panela e adicione água, açúcar e mexa. Deixe caramelizar, pegue as bananas que reservou e adicione na panela, mexa. Adicione margarina e a canela em pó, mexa até se misturar. Nesse caso, não é necessário mexer toda hora, porque não corre o risco de grudar. Depois de alguns minutos, o nosso doce vai começar a secar e ficará quase perto do seu ponto. Nesse caso, é melhor ter um pouco de atenção e mexer sempre para não ocorrer o risco de queimar. Esse é o ponto do nosso doce de banana, totalmente seco e desgrudando da panela. Adicionei o nosso doce em um refratário, abri e deixei esfriar em temperatura ambiente. Depois de frio, eu cortei ele em pedaços. Cortei alguns pedaços de chocolate e derreti em banho-maria. Mergulhei o nosso doce com o auxílio de um garfo e dei leve batidas para sair o excesso. Reservei em um prato e um papel manteiga. Caso não tenha um papel manteiga, não tem problema de adicionar ele no pratinho, no recipiente, que seja mais fácil para você. Após fazer esse processo, eu deixei ele em 5 minutos no congelador para dar uma enderecida. Caso queira aprender mais um tipo de receita, vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada depois. E foi assim que ficou o nosso bombom. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho